Olá, muito bom dia. O meu nome é Maria José Ramalhos, sou técnica de qualidade e ambiente da Casais Engenharia. A utilização de ProCord na nossa função tem bastantes vantagens porque realmente permite uma rastreabilidade muito grande e um histórico das ações que ficam registadas na plataforma, seja através de várias ferramentas como, mais no nosso caso, a nível das observations e dos incidents, em que conseguimos ter um registro do tipo de emergência ambiental, do tipo de emergência de acidente da parte da segurança. Conseguimos também analisar as estatísticas globais de todas as obras e apurar oportunidades de melhoria a partir dessas mesmas. E conseguimos ter uma ligação muito maior, uma interação com a equipa de obra à distância, que neste momento e ainda para mais que um confinamento não nos é possível. Assim, realmente a recomendação que eu tenho é que mantenham esta ligação e interação com a equipa através de ProCord, de forma a ajustar a realidade e a necessidade da obra, assim como também a própria definição de relatórios e de dashboards à vossa medida da vossa função e de acordo com as vossas necessidades e da vossa empresa. Tchau!